E nessas festas vai muita gente bonita, viu? Vai uma galera super pegável, eu acho que é um... No dia que eu fui, não tinha João Vicente, mas João Vicente tá mais rodado do que... Gente, mas toda... Ele morre, ele disse, ontem ele me pegou, eu cheguei pra ele. Ontem ele me pegou, ó. Não, já temos, já temos. Ele me pegou, ó. Já temos. João Vicente me pegou, ó. Não, ele fez assim, primeira vez que eu conheci ele pessoalmente, o povo chipava a gente, a gente começou a brincar com isso. Como seria o chip? Juli... Julicente. Ah, Julicente muito. Aí o povo chipava a gente. João... Joviette. 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 Aí o povo... Até Sabrina, pega mulher, pega. Todo mundo ficava dizendo, vai mulher, pega, ela é bonita. Mas a Sabrina namorou. É, ela manda. O João é 910. É, o povo, todo mundo manda. Todo mundo pega, pega, tem que pegar, não sei o quê. Aí eu comecei a brincar com ele. Mas tem que, tem que, tem que pegar por quê? Porque ele é bom? De sério, né? Não sei. É bom. Peguei, peguei não. Por que não pegou? Pegou, prestou, presta. Pegou bastante, né? Um dos meus melhores amigos hoje em dia. Não, bastante também não. Aí, enfim, o povo, tirando onda, eu sei que de tanto povo chipagem, a gente fez amizade. Aí eu, eu já, novinho lá em Caetano, aí eu, mas tu é raparigueiro, né? Ele caiu na risada, ele ficou brincando com isso. Eu sou raparigueiro, ué? Não, mas ele é muito franco. Ele fica com as minhas de, ó, tô ficando, não sei o quê. Ele é bem no nejo, né? Cara, mas é muito louco, porque a gente, todas as convidadas aqui, a gente fala, 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 fala. João Vicente. Sempre vem um João Vicente na mesa. O que será, né? E ele é muito divertido, muito gente boa, fica com uma amiga minha, enfim. Aí... Eu amo, fica com uma amiga minha, enfim. É, não vou entregar muito ele, não, que ontem eu lasquei ele. Aí eu fico brincando com isso, que ele é rodado, sei o quê, e ele acha o máximo e fica... Aí o povo inventou que eu tinha saído lá com ele. Mentira, mulher. Só virou amiga. Ah, lá desse dia na casa do Caetano. Lá de Caetano, esse Julieta, e volta pra casa com o João Vicente. Aí eu mando mensagem pra ele, pô, velho, tô sabendo disso não. Aí a gente fica com a amiga. E o pior é isso, né? É levar fama sem deixar na cama. É isso, velho. Porque o João é um bom PA, viu? Pois é, tá vendo? Fica aí a dica. Não, ele já tá com a minha amiga. Ah, é verdade. É, a gente não sabe, né? Enfim. É, é, é. Mas enfim, é isso. E aí o... Vou beber, vou beber. Eu quero ir mais vezes lá em Caetano, mas é, tem um povo bonito lá. É, porque você tem que começar socialmente a... A Fernanda dando dicas pra Juliette. Aí depois desse podcast, o povo vai me chamar. Agora minha agenda vai ficar lotada. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri